Programa Companhia do Esporte Oferecimento Lojas MM Fique frio com a linha de ar e ventilação MM Patrocínio Colégio Seban Construindo gerações de sucesso Madecon vem tudo para seu móvel Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte E na edição de hoje você confere as últimas notícias do novo Basquete Ponta Grossa Que inicia sua temporada aí já no começo do mês de março Você também vai saber um pouquinho mais, vai conhecer um pouco mais sobre o Beat Tênis Modalidade lançada no Clube Ponta Lagoa no final do ano passado E que tem tudo para dar certo e ser mais uma opção para o associado do Clube Ponta Lagoa Nós teremos também a presença do Lucas Borges Que é técnico de xadrez e ele vai realizar um grande sonho O Lucas irá jogar contra o campeão mundial de xadrez E também saberá das notícias do operário ferroviário Como foi a partida do Fantasma contra o Paraná Clube Mas vamos iniciar o nosso programa falando de basquetebol O basquetebol que teve um ano fantástico em 2015 E esse ano já faz aí os ajustes para iniciar a temporada, os treinamentos E obviamente as disputas das principais competições do sul do país E daí dependendo também algumas das principais competições do Brasil E quem está conosco para falar do NBPG É o diretor da Liga Desportiva de Ponta Grossa, o Paulo Moreira Que vai aí dar as primeiras pinceladas para essa temporada de 2016 Primeiramente, Paulo, obrigado por sua presença aqui com a gente E vamos bater uma bolinha aí, né? Obrigado, Benhor, pelo convite Na verdade, o basquete vem de um ano muito bom, né? De muitas conquistas, de grandes jogos E eu acho que começamos um novo ano pensando no que nós deixamos para trás Para tentar confirmar tudo o que nós fizemos, né? Isso é uma coisa importante e vamos começar Está quase 2016 foi um ano de grandes conquistas Voltando um pouquinho, dá para falar que foi o melhor ano do projeto? Eu acho que dado as dificuldades e algumas situações De que em alguns anos nós não tivemos algumas competições que tivemos esse ano Eu acho que foi realmente um ano O melhor ano, o melhor grupo se formou nesse ano Na verdade, ele se encaixou O melhor grupo que teve um encaixe assim bacana Que trouxe alguns resultados até inesperados, né? Que é a Copa do Brasil Sul É uma coisa que a gente vinha participando como convidado, né? Foi um ano que nós fomos lá por direito Fomos campeões Tivemos uma boa presença na Supercopa E depois viemos fechar com chave de ouro aqui Duas competições que eram para nós inéditas, né? Que é o Sul Brasileiro Campeão Sul Brasileiro E campeão estadual que estava aí já há 20 anos Quase 20 anos, né? Sem uma conquista E até sem estar jogando uma final em casa, né? Que foi uma conquista muito grande Só jogar essa final em casa Já foi de uma conquista assim Fora, né? Acima do que a gente esperava Agora, ser campeão aqui também Então, fechou com chave de ouro Você falou que Muita coisa se deve ao resultado da confecção De um grupo muito bom Talvez um dos melhores Nesses seis anos de projeto E falando em grupo, Paulo Como é que está a formação do plantel Para esse ano, a equipe masculina Que é a que vai disputar o maior número de competições Tem gente saindo, tem gente chegando Como é que está? É, na verdade, todo ano No final do ano Acontece essa liberação A gente, por ser um evento Um projeto que visa o pessoal estudar Então, a gente tem muito Aquela situação do atleta Que gostaria de fazer parte Ele tem que primeiro Poder fazer parte da faculdade Ter o curso que ele quer Ou se é uma transferência Ter condição dele De ele estar Evidentemente acertado com a faculdade Para depois a gente Tecnicamente julgar Se ele tem Vaga nesse grupo Se ele vai realmente fazer Fazer essa união Nós precisamos de um determinado jogador De uma determinada posição Ou qualidade técnica A gente tem que tentar agrupar Esse ano saem alguns atletas E entram alguns atletas Mas a gente entende Pelo que está sendo feito até agora Eu não posso até te divulgar nomes Devido a essa situação Primeiro tem que acertar definitivamente a faculdade Para depois a gente dizer Bom, então deu certo Então a gente não tem ainda esses nomes Mas assim A gente entende que o grupo Ele fica um pouco mais jovem de idade A base será mantida? A base mantida total A base mantida Ele fica um pouco mais jovem de idade Um pouco mais atlético Quer dizer, vai ficar um time mais leve E vai ser um time tão forte Quanto foi o último Que conquistou os títulos de 2015 Eu acredito que você aguarda ainda A definição do calendário De competições e tudo mais Mas hoje Qual é a expectativa de disputa Do NBPG Em relação às competições Que seja Campeonato Paranaense Sul Brasileiro Qual que é a expectativa de disputas? Em que competições vocês irão participar? Olha, nós vamos Vai iniciar evidentemente com Copa CCR Na sequência Taça Paraná Depois Aí tem Nesse meio aí Porque isso é uma coisa que a CBF A CBB é que manda, né? Então tem a Copa do Brasil Sul Que pode ser Pleiteada O sediamento aqui Nós vamos fazer isso Vamos sediar O pleiteamento Por ter sido campeão Vamos ver se a gente consegue trazer Uma competição nacional Vamos ver se a gente consegue trazer Depois Na sequência Dependendo da classificação Dessa Copa A gente vai jogar a Supercopa Aí O Sul Brasileiro Evidentemente Não será aqui Agora É um circuito É um rodízio, né? Deve ser em Caxias Ou em uma outra cidade Do Rio Grande do Sul Aí Estadual Que é É o grande campeonato Mais extenso Que nós temos E aí Jogos Abertos Quer dizer Neste ano A Federação Pretende criar Uma outra Copa No meio De tudo isso aí Mas eu acho muito difícil Ter datas Devido a ser um ano olímpico De eleições E a gente vai ter Algumas situações Um pouco mais difíceis Um pouco mais enxuta E as possibilidades Mas esses campeonatos Que eu estou te falando agora Eles vão existir Certo Esses aí Eles estão dentro do Né Do sistema E eles vão acontecer Já está previamente É Colocado no No calendário da Federação Ainda não foi homologado Definitivamente Porque tem alguns ajustes De data Paraná Esporte Você sabe Tem Por ser um ano olímpico É muito complicado Ajustar tudo É Você Você comentou Da Da questão do calendário De De partidas Quantos jogos O time masculino Fez ano passado Provavelmente passou Das 40 partidas Eu acredito que sim Eu tenho um número Que num primeiro No primeiro ano Que nós jogamos Nós jogamos 61 partidas Em 2010 Depois nós saímos Saindo fora do campeonato Desse campeonato Que Metropolitano De Curitiba Que é um campeonato Muito desgastante Desgastante E não é para equipes Desse nível Então A gente sempre jogou Uma média de 40 45 Então É baseado mais ou menos Nisso aí Paulo Uma pergunta Que muita gente Nos faz Na rua Torcedores do basquete De Ponta Grossa Que Para a felicidade Do esporte De uma forma geral O torcedor Voltou e voltou Em peso No Borel do Vernet Prova disso É que Sub-brasileiro E especialmente Campeonato Paranaense Foi Acredito eu Uma das maiores festas Do esporte Da nossa cidade Dos últimos anos A começar Pelo título A presença Maciça do público Foi uma coisa fantástica E muita gente Para a gente na rua E eu acredito Que você também Deve ser abordado Com essa pergunta Até mesmo Pelos resultados Pela estrutura Que hoje O projeto tem A pergunta é Por que esse time Não joga Uma NBB Ou de repente Não chega Numa NBB Qual que é a situação Que envolve Eu vou te dar Uma explicação Assim Que ela é bastante Técnica E assim Existe uma situação Desde o início Quando se criou Essa equipe Em 2010 A ideia Sempre foi Essa Trazer o atleta Ou pegar o atleta Aqui da cidade Que tem a condição técnica De estar nesse grupo Evoluir esse time Para que ele chegue Na NBB Pela porta Da frente Quando eu digo Pela porta da frente Não é porque tem Uma porta no fundo É que tem outros meios De você conseguir entrar Provavelmente o dinheiro É o maior deles Se por exemplo Eles precisarem De mais um time E eu levantar a mão E dizer Eu estou dentro Eu consigo entrar Como houve alguns anos Que o pessoal Liga para você Olha você não quer participar Da Liga Ouro E tal Precisamos de mais um time Desistiu fulano Então nós traçamos Fizemos uma trajetória Até porque no início Eu não tinha patrocinadores E aí quando entrou Estes patrocinadores Que estão aí hoje CK O Bioativa CCR Com todo Com todo esse aparato Com toda essa sustentação Que eles Que eles Nos ajudaram Nós Aí Botamos uma situação Muito clara Nós vamos seguir Um processo Bastante Seletivo Então o que nós vamos fazer Existe um caminho Para chegar lá No principal campeonato Da Liga Nacional Então qual que é Você ganhar a Copa Sul Aí você ganhar A Supercopa Aí você Com o título Da Supercopa Você tem direito De jogar A Liga Ouro Que seria aí Uma divisão B Do basquete brasileiro E aí a Liga Ouro Te dá o direito Sendo campeão De estar Na NBB Foi exatamente Um caminho Que fez O time de Caxias O time de Caxias Fez esse caminho E entrou Pelo mérito Ter sido campeão Da Liga Ouro O ano passado Então a ideia nossa É que o time Amadureça Como vem amadurecendo Então se você olhar Lá atrás Por isso que eu digo É uma explicação técnica Quem acompanha o time Viu que ele veio Conquistando a cada ano Um pequeno degrau Um espaço E amadureceu Ao ponto de formar Um grupo Tão forte Que desde o início Todo mundo Não é uma Hoje a gente pode falar Que já acabou o ano Mas desde o início Quando se formou Esse grupo Que chegou nas finais Todo mundo Conhece o grupo Tecnicamente falou Esse time Pode ser campeão Ah, entendi Então esse time Realmente conquistou Aquela situação De trazer O campeonato Para casa A final do campeonato Para casa Já por ter feito Uma grande Um grande campeonato Fase de classificação Estadual E aí Foi campeão Já o título Do sul brasileiro Já foi uma coisa Assim A nossa conquista No sul brasileiro Ela foi Dada por uma situação Muito clara De empenho Dos atletas E do desconhecimento Do nosso adversário De quem era Ponta Grossa De certa forma Desprezou Eu acredito que sim Eu acho que isso acontece Sempre no esporte Uma equipe que vinha Com uma ascensão Campeão da Liga Ouro Vai jogar a NBB Vamos jogar um torneio Foi para a China Jogou um torneio Na China Ganhou de todo mundo Pois é Então você veja bem É um time poderoso Então nós Fizemos o nosso papel E evidentemente Que não desmereceu A equipe A equipe de Caxias Uma grande equipe Continua sendo Uma grande equipe Naquele dia Evidentemente Os atletas Tiveram uma situação Bastante favorável Estava em casa Público fantástico Torcida O clima Estava Sabe É aquela coisa assim Deu tudo certo O jogo Nós jogamos bem Defensivamente O jogo encaixou Muito bom E acho que aí Partiu daí Essa situação assim Poxa Se nós ganhamos O time de Caxias Nós podemos ser Campeão estadual Então acho que isso Alavancou bastante Então é esse time Que a gente vai mudando Peças Agregando valores E ajustando Para que consiga Tem que jogar bastante Tem que jogar bem Tem que encaixar o jogo Para ser campeão Porque a bola da vez Teoricamente Entre parênteses É o Vasco Não que os outros Não sejam bons Podem de repente Surpreender Mas a gente entende Assim tecnicamente Que o Vasco Vem com um poder Muito grande Sobre os outros Então Eu torço Por Campo Moral É o nosso Claro É o representante do Paraná Do Paraná Se tiver Seja quem for Se tiver na NBB Um time do Paraná O basquete no Paraná muda Claro Os olhos Começam As luzes Começam a virar Para o nosso lado A gente já está tendo Uma situação legal Então acho que vai ser bom Para nós Quando é que iniciam Os trabalhos da equipe Os treinamentos? Dia 1º de março Inicia-se tudo Porque a gente determinou Porque a gente não quer Começar muito antes Até porque os atletas Têm um espaço de tempo Para organizar a faculdade E acertar Transferência Coisas desse tipo aí Que eu acho que o atleta Precisa ter Até porque o projeto Prevê isso Ele tem que estudar Certo O atleta do NBB Do NBPG hoje Ele tem um compromisso Com o patrocinador O patrocinador Tanto o que fornece A faculdade para ele Que é a SECAL Quanto a CCR Quanto a bioativa Ele tem que ser um bom atleta Ele tem que Não pode ter lesão Então ele tem que provar Que ele está lá na bioativa Fazendo o exercício dele E está tendo resultado Ele tem que ser bom Bom aluno Para provar que a faculdade Está sendo útil Para ele E ele tem que responder Com tudo isso Com os títulos E tudo mais Para a CCR Que é o patrocinador maior Entendo Que faz isso ser possível Porque Hoje o projeto do ministério Ele traz verbas Do imposto de renda Para que seja possível O atleta Morar Comer Estudar E poder treinar Porque o aparato de treino Também tem o técnico Que tem que receber Tem toda a estrutura De federação Isso tudo tem que ser pago Então Os patrocinadores São muito importantes E eu acho assim O atleta Hoje ele tem Ele não é só atleta Ele tem que olhar Todas essas outras situações Para poder Dar um bom resultado Até para a cidade Alguns entendidos Do basquete Ou não Criticam Embora o projeto Tenha uma Uma linha bem definida Mas criticam o fato De não existir nada Na parte de baixo Na base Ponta Grossa Inclusive Nos últimos dois anos Ela praticamente Sucumbiu No seu trabalho de base Cidades como Londrina Marechal Cândido Rondon Curitiba Tem se apresentado Como verdadeiros campeões Prova disso Até que o time Sub-15 do Paraná Foi campeão brasileiro Ano passado Em cima de São Paulo Com uma base De jogadores Londrina E Curitiba Muito bacana Esse título Foi uma coisa Fantástica Muito comemorada Pelo Paraná Inclusive Agora O projeto Ele está visualizando Alguma coisa Nesse sentido Paulo De repente Está começando A mexer com uma base Preparando um caminho Para si mesmo Aí no futuro Então Então Benhur É importante Essa pergunta Sua Porque A gente ouve Realmente Eu não sou muito Ligado Às críticas Porque eu acho Assim A crítica A gente tem que ouvir Absorver E continuar trabalhando Porque A gente tem uma meta Então Então Quando eu Iniciei Esse processo Com alguns Veteranos Me ajudando A proposta Inicial Ela nunca foi De fazer Um time de base Porque Ponta Grossa Não tinha base Quer dizer A proposta Sempre foi Essa que vocês Estão vendo aí A proposta Foi Fazer um time Adulto Universitário Que pudesse Representar Ponta Grossa Eu nunca Saí das minhas Regras Ou Daquilo que eu Da proposta Que eu fiz Todo mundo Querer que eu faça Outra coisa Eu acho muito legal Eu agradeço Porque se querem Que eu faça Porque acho Que devo fazer Bem feito Deve dar resultado Agradeço Mas Me coloquei Nessa situação E creio Eu Pelo fato Dos patrocinadores Estarem acreditando No trabalho Da liga E no meu trabalho Que eu estou fazendo Bem feito Essa parte O que que a gente Assim Idealizou No momento certo A gente vai mexer Em mais setores Do basquete Tá Esse momento Esse ano Nós já vamos ter Algumas surpresas Eu não posso te adiantar Agora Porque são boas surpresas Não posso te adiantar Agora Porque a própria CCR Tá Elaborando Como divulgar Algumas coisas Que já vão estar Disponíveis Para este ano Em outros Nichos Do basquete Então Vai ter Vai ter Vai ter Sub-12 Sub-15 Sub-17 É uma É uma situação Que foi criada Esse ano Evidentemente Porque a gente Entendeu Que chegou o momento De você Começar A atender Aquele Que nos deu O amparo De estar lá Prestigiando Então a gente Entendeu Chegou o momento Lá atrás Em 2010 Cara Eu fiz O que eu podia Fazer Em termos Daquilo que eu tinha Das dificuldades Que eu tinha Ponta Grossa Não tinha um time Que pudesse representar A cidade Nos jogos abertos Depois de toda Essa tradição De toda essa tradição Que você mesmo É testemunha disso Que é histórico Isso aí Eu tenho 60 anos Entendeu E quando eu tinha 15 anos Eu jogava no Palmeiras E o Palmeiras Já conhecia Ponta Grossa Com 15 anos de idade O infantil A gente conhecia Ouvia falar Ponta Grossa Então eu não sabia Nem onde era Para começar Não sabia onde era O Paraná Então você veja bem Existiu uma tradição E de repente Não tem nada Nós temos lá Um grupo Que se reúne Nas vésperas Dos jogos abertos Para ir lá Joga Tudo bem Parabéns Eu acho que Esforço todo Qualquer esforço Ele é bem-vindo Seja da forma que for Mas não estava Representando Ponta Grossa Ao nível que Ponta Grossa Sempre foi Como eu estou morando aqui Gosto disso aqui Gosto do basquete Os meus filhos Estavam envolvidos nisso E quiseram jogar Continuar jogando E queriam ir embora daqui Então eu falei Bom, então eu vou ajudar Vou pedir para esse Para aquele Para aquele Me ajudaram E no primeiro ano Isso é uma história longa Mas no primeiro ano A gente fez lá Com as calças na mão Maguila Trabalhou sem ganhar um centavo Por amor aos moleques Resgatamos alguns atletas Que você formou Que Maguila formou Vem para cá Vamos Trouxemos alguns de fora Tem alguns que ainda estão aqui hoje Fixaram residência aqui E montamos aquele primeiro time Em 2010 Que fez o que? Chegou na final de um lugar Chegou na outro Chegou Foi campeão metropolitano Representou Ponta Grossa Saiu da B Foi campeão da B Foi para A Representou tudo bem E daí começou essa caminhada Que chegou nisso Que você acompanha a gente Está aí trabalhando junto Em 2015 Nós chegamos nesse patamar E aí Neste último ano Nós entendemos Que está na hora Da gente começar Dar o retorno Para aqueles que vão lá Nos prestigiar Eu não Realmente não estou muito Preocupado com a situação Das pessoas que estão assim Pô, mas não fez isso Não fez aquilo É que talvez eles critiquem Porque eles não sabem O outro lado Que é esse lado Que você conhece Que é o lado administrativo Dificuldade que corre Por trás dos batidores Porque lá na quadra Vê o time lá Uniformizado Bonito Jogando Está tudo certo Ninguém sabe que ali É o final do produto Parabéns Medalha no peito Fotografia Sai no jornal Vem no seu programa Vai na Globo Vai no SBT Está tudo certo Novidade nacional Todo mundo no Brasil inteiro Ficou sabendo Me deu parabéns Mas para fazer isso Alguém sabe Como é por trás disso Quanta gente tem envolvido Então esse é um problema Que a maioria não sabe Talvez critique Sem saber Mas a gente tem paciência E vamos em frente Então esse ano Já tem uma novidadezinha Eu acho que já É um começo De uma outra fase Uma coisa nova A gente vai começar Como sempre A gente começa lá Devagarinho Sem promessa Sem nada Mas a gente vai Eu acredito que Trabalhando da mesma forma A gente vai atingir Um objetivo legal E vai fazer muito bem Para a categoria de base Vai ser bom Vai ser legal Eu tenho certeza disso Bem Eu conversei aqui Com o Paulo Moreira Que é o diretor Da Liga Desportiva De Ponta Grossa Que comanda o projeto Do NBPG Que tem essa parceria Com a CCR Rodonorte Com a SECAL Da nossa amiga Rúbia Aguiar Da atleta Master Rúbia Aguiar E também da Bioativa E alguns parceiros Meio anônimos Pessoal Que colabora De uma forma Também muito importante Com o basquetebol E com esse ressurgimento Do basquetebol competitivo Adulto Da nossa cidade E que venham Mais títulos por aí Paulo Mais uma vez Obrigado por sua presença aqui Força E trabalho Bastante trabalho Esse ano aí Para a equipe do NBPG Olha Vamos em frente Porque eu acho assim O basquete E todo Todo esporte De Ponta Grossa Ou esporte do país Ele só vai para frente Se a gente Levantar a cabeça E trabalhar Tem que gostar Tem as pessoas que gostam Tem as que não gostam Mas sabe Eu acho que é isso aí Eu acho que é a união É a gente bater palma Lá para o Fantasma Bater palma Para o vôlei O vôlei vai lá Torcer para a gente Vamos torcer para o futebol Eu acho que Aonde a gente chega Tem muita gente que ajuda Então A gente não precisa Se preocupar Que Ah Alguém falou Que não está bom Olha Ganhar medalha hoje Ser campeão estadual Eu acho que é uma tarefa Difícil para você conseguir chegar Então eu acho que a gente Tem que mais olhar para frente E agradecer a todos aqueles Que realmente gostam E prestigiam Que não são poucos E ir para frente Eu acho que Temos muita coisa para esse ano É ano olímpico Vamos torcer para a Olimpíada Dos nossos atletas E quem sabe Um dia a gente está formando Alguém aqui Que possa Daqui a 10 anos Estar jogando lá Numa Olimpíada Um menino do xadrez Alguém do vôleibol Alguém do cadeirante Pode estar representando Eu acho que é muito legal Eu acho que esse é o caminho A gente vai deixar um legado Maravilha Com certeza Bem A gente vai para um rápido intervalo comercial Daqui a pouquinho Tem mais Cendo Esporte Fique por aí Preciso confessar uma coisa Sabe o que a gente mais gosta Na hora de comprar? Você pode pensar Que é quando a gente leva O produto para casa, né? Mas não é Começa bem antes É o primeiro contato O primeiro olhar Não é só comprar É desejar Lojas MN 35 anos fazendo parte da sua história Panificadora e confeitaria Bom gosto Doces e salgados Sob encomenda Coffee break Eventos Almoço com prato executivo Lanches E o já tradicional Rodízio de sopas Venha saborear As delícias Da padaria do Beto Panificadora Bom gosto Avenida Visconde de Mauá 1307 Telefone 3229 1435 Os pés que praticam esportes São pés que merecem sempre estar bem calçados No descanso, no trabalho, no lazer ou na vida social É de criança que se aprende a valorizar o conforto para nossos pés As lojas Planeta Pé estão em sua vida para atender seu bom gosto As marcas do momento, preços e condições de pagamento na medida certa Lojas Planeta Pé, em Ponta Grossa, 4 endereços Baldino Taques, Praça Barão do Rio Branco, Avenida Vicente Machado e no Shopping Paládio Planeta Pé, calçados e esportes O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo Mais espaço, novas salas, um novo colégio Porque fundamental é ser bilingue CEPAM para ensinar mais e melhor Hoje, o Grupo Madcompen está presente em seis estados brasileiros Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul São 22 lojas do mais alto padrão Além do setor de comércio e distribuição de materiais para marcenaria O Gemad expandiu suas atividades e hoje atua em segmentos como investimentos Incorporadora, transportadora e importadora Inclusive com diversos produtos com marca própria Evidência Turismo Venda de passagens aéreas, locação de carros Reservas de hotéis no Brasil e no exterior Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios Plantão 24 horas via celular Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476 Telefones 3224-1028 e 9109-0134 TV Vila Velha, Canal 16 E voltamos com mais um bloco do programa Companhia do Esporte Dessa vez para falar de xadrez E mais do que isso, falar de um sonho E quem está prestes a realizá-lo é o Lucas Borges Que foi técnico das equipes dos Jogos da Juventude do Paraná de Xadrez E também é o atual treinador, o atual professor de xadrez do Colégio CEPAM Primeiramente, Lucas, muito obrigado por sua presença aqui conosco Vamos falar um pouquinho desse sonho que está prestes a ser realizado Obrigado pelo convite, Benhur Nós estamos planejando já desde o ano passado Para realizar uma viagem para um congresso internacional de xadrez E disputar uma partida contra um campeão mundial de xadrez Então, é um momento único E vai ser agora em fevereiro, em Caxias do Sul Nós vamos contar com a presença do ex-campeão mundial O búlgaro Topalov E dentre mais, outros jogadores da América do Sul também Grandes nomes Então é um evento bacana Para mim, como professor e como jogador, poder participar Na verdade, você deve estar vivendo um clima de êxtase total Porque, afinal de contas, não é todo dia Não é qualquer um que tenha a possibilidade de fazer uma partida aí com um jogador O atual segundo no ranking mundial O Topalov, que é um búlgaro que já foi campeão Eu acho que a tua sensação aí é de êxtase total Até mesmo porque os livros que a gente trabalha Eles trazem as partidas comentadas desses jogadores E até eu tenho um livro lá no CEPAM que a gente usa muito com os alunos Que se chama Xadrez Agressivo E o livro é do Topalov Então é uma forma de você também trazer para os alunos uma proximidade ali As chances de ganhar, claro que elas são menores Meio pequenas Mas o grande objetivo é fazer uma boa partida com ele Tentar aprender mais Até por causa desse evento Vai reunir pessoas do mundo todo ali Então a troca de informação Já no primeiro dia, no dia 11, eu vou participar de uma palestra Que o Topalov vai ministrar E demais jogadores Eles têm a oportunidade de perguntar E tem um outro curso também exclusivo para professores de xadrez E também a partida contra ele Que de uma forma simultânea ele vai jogar contra 40 jogadores Eu sou entre os 40 que vão participar E a gente vai tentar fazer uma partida legal ali Até para trazer para os alunos Para mostrar aqui para toda a cidade depois O que representa para um profissional que trabalha com a modalidade como você Há vários anos Que conquista títulos inclusive estaduais, nacionais O que representa para você esse momento? É como eu falei É difícil você Aqui a gente no ambiente escolar Ter uma partida contra um GM O que seria um GM no xadrez É o grande mestre São os melhores jogadores do mundo Aqui no Brasil nós temos apenas Em torno de uns 10, 11 GMs Na Europa, cada país gira em torno de 100 a 200 por país Então aqui no Brasil a gente já tem um número menor de GMs E você ter a oportunidade de jogar contra um ex-campeão mundial Que participa dos principais eventos do mundo Como professor e como jogador É grandioso É uma oportunidade única O ano passado Eu não pude ir no evento por outros compromissos também Nesse A data ajudou Então a gente fez um esforcinho para poder participar Vamos voltar um pouquinho nossos olhos para a nossa cidade Você foi o técnico do Juventude ano passado Conquistou títulos com o Colégio CEPAM Como é que está aí a perspectiva, o planejamento para esse ano? Primeiro, em relação à equipe dos Jogos da Juventude E segundo, do Colégio CEPAM Que vem angariando Vem conquistando títulos no xadrez estadual já há vários anos O Juventude ano passado, infelizmente, a gente não teve a competição Mas a gente estava com a equipe montada Dos atletas eu perco apenas um atleta por causa da idade Então a equipe masculina está pronta para jogar E é uma equipe, como eu comento Por mais que ela seja nova Eu tenho ali campeões paranaenses sub-14, sub-12 Campeões dos Jogos Escolares do Paraná Medalhistas em eventos nacionais Então eu tenho uma equipe nova, mas é uma equipe bem rodada E o xadrez masculino, desde 2010, que eu estou ali junto com as equipes do Juventude Ela sempre ficou entre as três primeiras Então essa equipe, ela tem experiência A gente tem que amadurecer mais algumas coisinhas Mas a expectativa é que ela permaneça ali Entre a elite do xadrez Está pronta para ter medalhas? Está pronta, né? E o feminino já é uma situação diferente Não só no xadrez, várias modalidades É difícil, né? Você trabalhar o feminino Mas nós temos uma grande atleta na cidade ainda A Lara, que ainda possui a idade para o Juventude E nós vamos ter uma equipe renovada Vem meninas do sub-12, do sub-14 Que nunca participaram no Juventude Então esse vai ser o nosso principal desafio A acertar esse time feminino Para que esse ano, ano que vem Elas comecem a trilhar o mesmo caminho que os meninos conquistaram Como é que está o trabalho, a formatação Para esse ano no Colégio CEPAM? O CEPAM que tem sido representante de Ponta Grossa Nos Jogos Escolares do Paraná há vários anos Assim como algumas outras escolas Mas o CEPAM dando o seu recado Conquistando títulos, inclusive, por equipe Como é que está o planejamento para esse ano? É, a nossa principal competição A gente foca nos Jogos Escolares do Paraná O ano passado a gente conseguiu o título geral Do masculino B E foi o bicampeonato dessa categoria E no histórico a gente tem ali já Três consecutivos na categoria A Então a gente já conseguiu cinco títulos Dos Jogos Escolares De 2011 até 2015 Então todo ano a gente conseguiu Voltar da competição com um título A nossa principal equipe será na categoria B O masculino B é o atual campeão E os atletas são os mesmos Então... É um time favorito É, até o ano passado A gente tinha um atleta sub-10 Que a Paraná Esportes não liberou ele para participar Por causa da idade E ele acabou sendo campeão paranaense Agora também de rápido E o ano que vem ele sobe para a equipe Então na verdade a equipe só tem mais um reforço Que é mais um campeão paranaense Então a equipe continua forte E entra as favoritas para conquistar o título novamente Bacana Olha, eu estive falando aqui com o professor Lucas Borges Ele que é técnico das equipes dos Jogos da Juventude Paraná Do xadrez masculino e feminino Ou foi pelo menos até ano passado Falando aí para a gente dessa formatação De um grande time especialmente masculino para esse ano Do Colégio Cepan Que aparece mais uma vez como um favorito Especialmente na classe B Que é composto por alunos entre 14 e 17 anos O Cepan Que tem figurado entre os três melhores colégios do Paraná Nos últimos anos Inclusive com título nacional Lucas, quero agradecer a tua presença aqui Sucesso nesse evento internacional lá em Caxias do Sul E que obviamente eu tenho certeza Que você vai trazer muitas experiências Para os seus atletas Para os alunos do Colégio Cepan Obrigado pela oportunidade E a gente vai tentar passar Tudo que a gente conquistar lá De experiência, de informações Que isso é o grande objetivo A gente se especializar ainda mais Não é porque ganhou um título Ou foi bem Mas para a gente se manter no topo Você sabe muito bem disso A gente tem que buscar coisas novas E é isso que a gente vai atrás de experiências Para que o xadrez aqui em Ponta Grossa Melhore ainda mais Nós temos muitos atletas Os professores, as escolas Estão desenvolvendo um belíssimo trabalho E eu não posso ficar parado Eu tenho que ir atrás Para continuar assim sempre Maravilha Mais uma vez, obrigado Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial Daqui a pouquinho Tem aí a participação do Operário Ferroviário No Campeonato Paranaense E o jogo contra o Paraná Clube Na última quinta-feira Fique por aí A gente já volta Preciso confessar uma coisa Sabe o que a gente mais gosta na hora de comprar? Você pode pensar que é quando a gente leva o produto para casa, né? Mas não é Começa bem antes É o primeiro contato O primeiro olhar Não é só comprar É desejar Lojas MN 35 anos fazendo parte da sua história Panificador e confeitaria bom gosto Doces e salgados sob encomenda Coffee break Eventos Almoço com prato executivo Lanches e o já tradicional rodízio de sopas Venha saborear as delícias da padaria do Beto Panificador a bom gosto Avenida Visconde de Mauá 1307 Telefone 3229 1435 Os pés que praticam esportes São pés que merecem sempre estar bem calçados No descanso, no trabalho, no lazer ou na vida social É de criança que se aprende a valorizar o conforto para nossos pés As lojas Planeta Pé estão em sua vida para atender seu bom gosto As marcas do momento, preços e condições de pagamento na medida certa Lojas Planeta Pé Em Ponta Grossa, 4 endereços Baldunho Taques, Praça Barão do Rio Branco, Avenida Vicente Machado e no Shopping Paládio Planeta Pé Calçados e Esportes O mundo mudou e o CEPAM continua crescendo Mais espaço, novas salas, um novo colégio Porque fundamental é ser bilíngue CEPAM para ensinar mais e melhor Hoje, o Grupo Madcompen está presente em seis estados brasileiros Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul São 22 lojas do mais alto padrão Além do setor de comércio e distribuição de materiais para marcenaria O GEMAD expandiu suas atividades e hoje atua em segmentos como investimentos Incorporadora, transportadora e importadora, inclusive com diversos produtos com marca própria Evidência Turismo Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios Plantão 24 horas via celular Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476 Telefones 3224-1028 e 9109-0134 TV Vila Velha, Canal 16 E voltamos com mais um bloco do programa Companhia do Esporte Olha, no final de semana não teve campeonato paranaense Mas no meio da semana passada aconteceram os jogos da segunda rodada da competição O operário ferroviário, depois da derrota para o Atlético Paranaense na estreia Pegou em casa o Paraná Clube Veja como foi o jogo O torcedor operariano compareceu em menor número, mas não menos motivado Confiante, da arquibancada a nação operariana deu seu recado E lá do gramado, alguns jogadores não conseguiram receber a energia positiva A bola chegava limpa nos pés de quem tropeçava em si mesmo Nervosismo que atrapalhava o passe Que bloqueava a atitude lúcida A bola sofreu no pé do fantasma nos primeiros minutos E quem dera, a tremedeira não viesse só dos pés As mãos que defendem também perdem a noção E tome nervosismo E dá-lhe passe errado E vutebol também vive de oportunidades Mas quando a bola não é pesada Fica leve aos pés da precipitação E não só de azares e infinicidade vive o operário A trave ainda insiste na amizade Tudo tem seu tempo E com 35 minutos O nervosismo recebe seu primeiro castigo O Paraná faz 1 a 0 na cabeçada de Lúcio Flávio E você conhece o termo de A casa caiu? Foi assim que pareceu Quando o alvinegro perdeu Douglas Expulso por jogada violenta Juba, o melhor do fantasma Ainda tentou pintar uma obra de arte Mas Reinaldo Mineiro não acreditou Que ela poderia ficar tão bonita E olha só Com 1 a menos O fantasma jogava redondo E dava esperanças ao seu torcedor Prova disso É que logo aos 2 minutos Rafinha sintonizou Juba Que completando a visão do companheiro Tocou para o fundo das redes Fazendo a torcida alvinegra Vibrar pela primeira vez no campeonato E também acreditar que com 10 Era melhor jogar O fantasma assombrou Mas não marcou Daí veio mais um golpe Lucas abusou do nervosismo E foi mais cedo pro vestiário Com 1 a menos tava bom Agora sem 2 jogadores O destino tava traçado E não precisou muito tempo Pra transformar teoria em prática Lúcio Flávio mais uma vez Subiu alto pra concretizar a vitória para a mista O milagre final não veio E o operário conheceu sua segunda derrota No campeonato paranaense Vaiado em casa O time do técnico Antônio Piccoli Precisa agora Dar um tapa na falta de confiança E buscar contra o Jota Malusceli Fora de casa no meio de semana Os primeiros pontos no campeonato E depois No Germano Krieger No próximo domingo O embalo pra voltar a ser um operário campeão Um operário com futebol eficiente E vencedor Olha, em relação a pressão do torcedor O que eu vou falar pro torcedor que comparece ao estádio De forma fantástica O que eu vou dizer ao torcedor Quando você perde dois jogos em casa Mesmo que Os dois adversários sejam Do famoso Trio de ferro Que, na minha opinião Se a gente aperta um pouquinho Derrete o ferro Faltou um pouquinho O que eu vou falar pro torcedor que se associa Que vem pro clube Que tá junto na parceria Eu não tenho que falar nada Eu tenho que dar resultado O que eu posso passar pro torcedor Que por mais que os resultados De alguma forma Dificultem Até o que eu vou falar É que Esse grupo tem qualidade Tem possibilidade sim De reverter Não seria a primeira vez Nem no clube Nem no meu trabalho Nem nos atletas Então a única coisa Que eu tenho a oferecer É trabalho Trabalhar mais ainda Ajustar mais ainda E ver se eu encontro Uma maneira de Mostrar de uma forma Muito prática O grupo Que a responsabilidade Uma hora tem que ser minha Que eles respirem um pouquinho Calma Já passou a estreia Passou o segundo jogo A partir de agora O campeonato Ele Ele vem pra nossa realidade mesmo Nós precisamos estar preparados Pra isso Piccoli Boa noite Duas derrotas Em dois jogos A equipe oscilando Como se desempenha Dentro de campo De hora de táxi De hora de técnica E tudo mais Como fazer pra dar volta Por cima tão rápido Piccoli Porque faltam nove rodadas Pra terminar o campeonato E é tiro curto Hoje o operado Tá ali Sem marcar pontos No campeonato Acabei de falar Letícia É trabalho Algumas peças Evidentemente Nós não temos que mexer Daqui a pouco Começam a aparecer Algumas respostas Diferentes Já que as perguntas Continuam sendo as mesmas Nós precisamos interpretar De uma maneira muito rápida Entender que é um grupo forte Se é um grupo forte Nós temos que encontrar Outras respostas Mas era extremamente importante Que nós pudéssemos passar Por esses dois primeiros jogos Pontuando Então isso talvez tenha Criado um pouco mais De instabilidade Porém Não vai ser fora Que nós vamos encontrar Respostas Não vai ser Tão com a cabeça Na parede Não A resposta tá ali dentro O Richard dentro do grupo E tem condições sim De fazer Com mais consistência Acho que já começamos A dar algumas amostras Porém Essa oscilação Ela tem Desequilibrado Seja ela emocional Tática Taticamente Sinceramente São as coisas Que menos me preocupo Porque o que define Números Táticos Sistemas São os comportamentos Dos atletas E se eu não conseguir Interferir nesses comportamentos Exatamente nós vamos ter Algumas dificuldades a mais São as duas derrotas Essas duas derrotas Aconteceram de uma maneira Semelhante O Bernardo fez um primeiro tempo Um pouco abaixo E volta do intervalo Volta bem Tem explicação Essa oscilação Esse Parte Na cabeça Dos jogadores Parte Tático Tem uma explicação Pra essa oscilação Nos dois jogos De primeiro pra segundo tempo Você me permite Discordar um pouco De você Não achei que hoje O primeiro tempo Tenha sido tão diferente Tão abaixo Acho que esse primeiro tempo Ele melhor encaixado Do Paraná Nos obrigou A ter um pouco mais De controle Mais calmo Mas já indo Aqui parece que o cara Tá jogando bem Quando ele tá bombardeando Do outro lado E às vezes não dá pra ir assim Pra não acontecer Aquelas situações todas Que foram colocadas Agora pouco de desencaixa Agora As voltas do intervalo Eu Eu gosto muito do intervalo Só que eu tô querendo Chegar no intervalo Pra poder utilizar A minha estratégia Não ter que Daqui a pouco Desenvolver uma nova estratégia Em 30 segundos Um minuto Não que se não se pense Em relação a Você sair atrás Você pensa nisso Mas você foca No ponto de partida seu Que você cria De alternativa E nós não conseguimos ainda Ir pro intervalo Pra trabalhar Em cima de uma estratégia Já pré-estabelecida Então isso tudo Não existe um fator São pênis fatores Que nós precisamos encaixar E algumas situações Algumas respostas Nós vamos Necessariamente Terem que encontrá-las Quieto Aqui dentro Sem muita larga Porque De certa forma Já existe Uma exposição muito grande No solo forte Eles se voltam Pro clube campeão Passou a estreia Nós estamos Numa outra competição Jogamos o segundo jogo Precisa envolver Não tenho dúvida alguma Eu sinceramente Esperava a minha equipe Já no patamar Mais avançado Principalmente E independentemente De ter ou não Todas as peças Nós iniciamos um trabalho Lá atrás Então eu esperava sim Até porque Isso já aconteceu Em outros trabalhos Mas também Não existe Uma receita pronta Daqui a pouco Nós precisamos Desenvolver Novas estratégias E isso Já na minha cabeça Já vem há algum tempo Sendo provocado Estimulado Tanto é que hoje Algumas situações Já vão ser Evidência turismo Mais de 15 anos De experiência no setor Venda de passagens aéreas Locação de carros Reservas de hotéis No Brasil e no exterior Pacotes nacionais Internacionais E intercâmbios Plantão 24 horas Via celular Evidência turismo Rua Augusto Ribas 476 Telefones 3224 1028 E 91090134 Está aí infelizmente Mais um tropeço Do nosso fantasma Jogando em casa E precisa de tudo Fazer de tudo Agora Para que na terceira rodada Jogando contra O J. Maluceli Na capital paranaense A equipe Encontre o caminho Da vitória E obviamente Possa abrir caminho Para uma grande campanha A gente vai para um rápido Intervalo comercial Daqui a pouquinho Tem mais Cedro Esportes Fique por aí Preciso confessar uma coisa Sabe o que a gente mais gosta Na hora de comprar? Você pode pensar Que é quando a gente Leva o produto para casa, né? Mas não é Começa bem antes É o primeiro contato O primeiro olhar Não é só comprar É desejar Lojas M&M 35 anos Fazendo parte Da sua história Panificadora e confeitaria Panificadora e confeitaria Bom gosto Doces e salgados Sob encomenda Coffee break Eventos Almoço com prato executivo Lanches E o já tradicional Rodízio de sopas Venha saborear As delícias Da padaria do Beto Panificadora Bom gosto Avenida Visconde de Mauá 1307 Telefone 3229 1435 Os pés que praticam esportes São pés que merecem Sempre estar bem calçados No descanso No trabalho No lazer Ou na vida social É de criança Que se aprende A valorizar o conforto Para nossos pés As lojas Planeta Pé Estão em sua vida Para atender Seu bom gosto As marcas do momento Preços e condições De pagamento Na medida certa Lojas Planeta Pé Em Ponta Grossa Quatro endereços Baldino Taques Praça Barão do Rio Branco Avenida Vicente Machado E no Shopping Paládio Planeta Pé Calçados e Esportes O mundo mudou E o CEPAM Continua crescendo Mais espaço Novas salas Um novo colégio Porque fundamental É ser bilingue CEPAM Para ensinar mais E melhor Hoje O Grupo Madcompen Está presente Em seis estados brasileiros Paraná Mato Grosso Minas Gerais São Paulo Santa Catarina E Rio Grande do Sul São 22 lojas Do mais alto padrão Além do setor De comércio E distribuição De materiais Para marcenaria O GEMAD Expandiu Suas atividades E hoje Atua em segmentos Como investimentos Incorporadora Transportadora E importadora Inclusive Com diversos produtos Com marca própria Evidência Turismo Venda de passagens aéreas Locação de carros Reservas de hotéis No Brasil e no exterior Pacotes nacionais Internacionais E intercâmbios Plantão 24 horas Via celular Evidência Turismo Rua Augusto Ribas 476 Telefones 3224-1028 E 91090134 TV Vila Velha Canal 16 E voltamos Com o último bloco Do programa Companhia do Esporte Nessa abertura Eu queria mandar Um abraço todo especial Para o pessoal Da Evidência Turismo Que é de propriedade Do Paulinho Do Paulo Stakowiak A Evidência Turismo Que é especializada Em viagens nacionais Internacionais Enfim Faz toda a preparação Desde as passagens aéreas A locação Reservas de hotéis Do Brasil e no exterior Enfim A experiência De quem está no ramo Há 17 anos E garante Um bom atendimento E garante Especialmente Que você faça Um bom passeio Que você faça Uma boa viagem Na dúvida Sempre que precisar Procure o pessoal Da Evidência Turismo Olha Você já ouviu Falar de Beach Tennis O Beach Tennis Na verdade É uma mistura De vários esportes Obviamente Praticado Na areia O Beach Tennis Surgiu Recentemente No mundo todo E já tem aí Mais de 500 mil Praticantes O Clube Ponta Lagoa Numa iniciativa Inédita Lançou essa modalidade Recentemente Como mais uma oferta Para o seu associado E a gente Foi conferir O lançamento E você conhece Você conhece um pouquinho Mais sobre essa nova Modalidade Que chega a Ponta Grossa Através do Clube Ponta Lagoa O Beach Tennis Uma mistura De tênis tradicional Vôlei de praia E badminton Esta é a primeira impressão Para uma das modalidades Mais novas Do esporte mundial Criado em 1997 Na província de Ravenna Na Itália O Beach Tennis Tem se espalhado Rapidamente Por todo o mundo E já conta Com mais de 500 mil Praticantes No Brasil Ele chegou Nas praias Do Rio de Janeiro Em 2008 E de lá pra cá Tem se difundido Com rapidez A bola do Beach Tennis É mais lenta E a raquete Tem dimensões menores Menor também É a quadra de jogo Em relação ao tênis Tradicional No Clube Ponta Lagoa O Beach Tennis Foi lançado No mês de dezembro E a direção Do tênis Aproveitou a quadra De vôlei de praia Para fazer o experimento Que conforme O professor Renan Parise Tem tudo para ser Mais uma boa Alternativa de esporte Para o associado Do Clube Ponta Lagoa O Beach Tennis Como fato de ser na areia Muda muito O condicionamento físico A exigência Então a A forma De trabalhar o físico É muito maior Porque Exige muito mais De trabalho Aeróbico Que é mais Mais pesado Pode ser areia E também Torna muito mais Difícil A movimentação Então precisa De muita força Nas pernas Uma força Cardiorrespiratória Muito boa E força muscular Também muito boa Força anaeróbica Muito boa também Então o Beach Tennis Trabalha Bastante também Tanto quanto o tênis Mas de forma Mais anaeróbica Mesmo Que é Força explosiva Que é força de perna Agora Mesmo a quadra sendo menor A questão da bola Não poder Quicar Também já é uma dificuldade A mais Com certeza Essa dificuldade É como se Jogasse um tênis Sem quicar a bola Só que aí Dificulta muito Muito dinâmico o jogo Muito dinâmico Então Apesar da quadra Ser menor E A rede Ser mais alta Mas torna o jogo Muito mais dinâmico Porque O fato de ser na areia Dificulta muito A movimentação Então exige Muita força explosiva Mais A quadra Menor Então fica muito Mais dinâmico Você falou da altura Da rede A convencional Ela é encostada No chão Essa aí fica A que altura Do chão? A convencional É 91 centímetros Certo Né Acima do chão E essa Fica 1,70 Então ela já É um pouco Mais alta Né O que você entende? Você acha que De repente Essa pode ser Uma moda Que pega Aqui no Ponta Lagoa? Com certeza Essa vai ser Um esporte Que realmente Tem crescido muito Nos últimos 5 anos É um esporte novo No Brasil Há 6 anos Entrou no Brasil Mas que vai ganhando Muitos Muitos adeptos Aí E o Ponta Lagoa Tem tudo pra Pra crescer Nesse esporte A gente vai começar Sim Agora você entende Que Você pode dizer pra gente Assim A Federação Nacional de Tênis Ela também está Brigando o Beach Tênis Ou não? Tá A Federação Internacional E a Federação Nacional E Paranaense também Então hoje Já tem Bastante torneios Já programados Pela Federação Que Já está incluído No Circuito Anual Entendeu? Então já A Federação Já tem feito Esses torneios E a gente Também Mais pra frente Vamos participar Desses torneios também A primeira aula Foi demonstrativa E de cara Mostrou que Quem quiser Praticar o Beach Tênis Terá que possuir Um bom condicionamento Para aguentar O ritmo forte De jogo na areia E se depender Das mulheres A modalidade Veio pra ficar É o que diz Camila Silveira Primeiro um preparo aeróbico enorme Um pouquinho de exercício A gente já sentiu A falta de fôlego Mas é um esporte Totalmente Solto Alegre Na natureza Estou achando Estou achando uma delícia Essa integração Com pessoas novas Que a gente espera Que venham Pro Beach Tênis Também E agora Temos que aproveitar O clima Essa quadra Que estava aqui Muitas vezes sem uso Então vamos explorar Vamos agitar E tentar trazer o Beach Tênis Para Ponta Grossa Também Da parte técnica E física Parece-me que a exigência É um pouco maior Esse lance De não poder deixar a bola cair Movimentação na areia Coisa meio complicada Sim É diferente Porque a bola Tem um outro tempo A gente está acostumada Com uma velocidade de bola No Beach Tênis É diferente Mas acho que tudo isso Só vai acrescentar E o importante É a diversão Música Uma coisa descontraída É muito legal Mais uma possibilidade Para o associado Do clube Ponta Lagoa Sim A gente espera Que as mães Que tem criança pequena Podem trazer a bicicletinha Quadra aqui do lado A criança fica brincando A mãe joga De repente a criança Está no Beach Tênis também Então tem a rampa de skate Então para as mães Que tem filhos pequenos Não tem desculpa Porque dá para trazer o filho E dá para jogar Então a largada Do Beach Tênis Aqui no Ponta Lagoa Foi boa Com essa ideia Foi ótimo Acho que as mães Ficaram meio As mulheres Meio resistentes Teve chuva Durante a noite Mas está uma delícia Estamos suando E estamos nos divertindo Música Evidência Turismo Evidência Turismo Mais de 15 anos De experiência no setor Venda de passagens aéreas Locação de carros Reservas de hotéis No Brasil e no exterior Pacotes nacionais Internacionais E intercâmbios Plantão 24 horas Via celular Evidência Turismo Rua Augusto Ribas Telefones 3224-1028 E 9109-0134 Tá aí então Para quem não conhecia Acaba aí tendo uma melhor ideia Do que é o Beach Tênis Quer dizer Haja perna Muito condicionamento físico E uma modalidade aí Como falou a própria Camila De contato total Com a natureza O que com certeza É uma motivação a mais Para quem pratica esporte Parabéns aí A diretoria de tênis Do Clube Ponta Lagoa Que lança mais Essa novidade aí Quer dizer São duas pessoas Somente para fazer Uma partidinha Quer dizer É fácil para jogar E realmente Muito condicionamento físico Clube Ponta Lagoa Que teve movimentação aí Do seu departamento De futebol Nessa semana que passou Aconteceu aí A sessão técnica Para definir Como serão aí Os campeonatos De futebol suíço Da temporada E nas próximas edições Do programa Sendo Esporte A gente vai estar trazendo Para você E vai estar fazendo Aquele acompanhamento De sempre Aos campeonatos De futebol suíço Do Clube Ponta Lagoa Bem Era isso que nós tínhamos Por hoje Para você que esteve Conosco até agora Muito obrigado Por sua audiência Bom restinho De carnaval aí Semana que vem A gente se encontra Um grande abraço E boa semana Programa Companhia do Esporte Oferecimento Lojas MM Fique frio Com a linha de ar E ventilação MM Patrocínio Colégio Seban Construindo gerações De sucesso Madecon Tudo para seu móvel Música 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 Música